Olá, tudo bem? Bem, no vídeo de hoje nós vamos abrir os ninhos, mas primeiro eu gostaria de agradecer a todos os inscritos aí no canal, hoje nós estamos com mais de 10 mil inscritos, esse mês também é o aniversário de um ano do canal, eu queria agradecer a todo mundo que se inscreveu, que está ajudando aí o canal a crescer, eu não achei que fosse crescer tão rápido, muitos vão pensar, ah, só 10 mil inscritos, né? Para mim é muita coisa, inclusive que foi assim, em um ano, há poucos meses atrás eu estava só com mil inscritos, então cresceu muito, mas muito rápido mesmo, coisa assim de seis meses para cá, tá? Então eu gostaria de agradecer a vocês, continua se inscrevendo aí, gente, curte os vídeos, tá? Ajuda muito o canal, incentiva a gente, se você não gosta do vídeo, não tem problema, tem muito vídeo que eu faço que a pessoa fala, ah, mas isso eu já sabia, ah, isso é comum, mas você tem que entender que muitos não sabem, muitos não sabem, você sabe, os outros 9.999 talvez não saibam, entendeu? Então qualquer dúvida, qualquer coisa, qualquer pedido de vídeo, deixa aí nos comentários, eu vou me programando para poder estar postando os vídeos aí, lembrando que eu não respondo dúvidas pelo WhatsApp e pelo Instagram, tem gente que me chama lá para tirar dúvida, dúvida é só no YouTube, não adianta ficar brava comigo, porque lá eu não vou responder, tá? Eu posso até ler, mas eu não vou responder. O porquê? O WhatsApp e o meu Instagram são comerciais, eu não quero misturar uma coisa com a outra, tudo que vocês quiserem saber, eu ponho aqui, ó, no vídeo, tá? Mas lá eu não vou responder. Então vamos ao que interessa, nós estamos no mês de, eu acho que é setembro, eu já esqueci que mês a gente tá, e eu vou abrir os ninhos, muito ninho não vai ter nada, porque eu coloquei ontem, certo? Mas vamos abrir os ninhos, vamos começar por esse aqui, esse aqui é um casal reverso, a fêmea é a canela e o macho é esse cinza portador de canela. Eu vou colocar no chão, eu esqueci de pegar cadeira, eles estão com dois filhotinhos, ó, eram quatro ovinhos, infelizmente os outros dois morreram, tá? O porquê os filhotes morrem dentro do ninho, eu vou postar em um outro vídeo, certo? Tem muita gente me perguntando também. Um outro vídeo eu falo sobre isso. O de baixo não tem nada, esses aqui, esse aqui eu coloquei ontem, então ele também não vai ter nada, mas eu vou mostrar pra vocês. Ó. Nada. Esse aqui eu coloquei, deve ter uns quatro dias, também é um casal reverso, ele é um macho portador de pérola e de canela. Se eu não me engano, ele porta pérola também. Não, ele porta canela e a fêmea é uma canela pérola. Vamos ver se ela sai. Aí. Aí. Ainda não tem nada. Eu coloquei o ninho recentemente. Esse ninho aqui eu coloquei deve ter uns quatro dias só. Eu vi eles cruzando, sem ninho, aí eu falei, ah, vou colocar o ninho. Esse aqui é um arlequim portador de albino, possível portador de pérola, e aquela ali é uma albina. Eles estão com alguns ovinhos. Ah lá, três ovinhos. Começar a postura não tem muito tempo. Esse casal de barro, provavelmente também não vai ter nada. Não provavelmente, não vai ter nada, porque eu coloquei o ninho ontem. Olha lá. Nadinha. E esse aqui também não vai ter nada, provavelmente, porque é um casal que ainda está formando. Está formando assim, eles formaram, eles fazem carinho um no outro, dormem no mesmo puleiro, estão sempre juntos, só que eles ainda não servem para que serve o ninho. Coloquei o ninho, coloquei o ninho, aí também tem um ninho. Deve ter uns cinco dias que eu coloquei esse ninho aqui. Vamos ver se pelo menos eles entraram para fuxicar, fuxicar não, entraram, eles pelo menos entraram e deram uma fuçada no ninho. O de cima não tem nada. Esse aqui é um casal, a fêmea e a albina. O macho é um cara branca silvestre, portador de albino, portador de canela e portador de pérola. Eles estão com três filhotes, infelizmente morreu um, eram quatro. Olha lá, a albina, o macho silvestre, portador de canela e de pérola. Eles estão com três filhotões já, dois albinos e um silvestre, cara branca. Infelizmente morreu o outro, o outro também era um silvestre, cara branca. Esse aqui de baixo é um casal arlequim. O macho é portador de albino e portador de pérola. A fêmea é um marlequim pérola e eles estão com alguns ovinhos, isso aqui eu sei. Vamos ver se eles vão sair do ninho. Olha lá, mamãe. E o papai. Eu não vou incomodar eles, só se eles saírem na hora que eu devolver o ninho. Porque geralmente quando a gente mexe no ninho eles já saem. Como eles não saíram, eu não vou perturbar muito não. Mas eles estão com quatro ovinhos. Ainda tem mais um ovinho pra vir aí, porque esse casal é um casalzinho que bota cinco ovos. Os cinco vêm da lá. Meus portadores de fulvo. Esse aqui é um casal novo. Eles estão com um ano, um ano e pouquinho. Eles ainda não sabem pra que serve isso aqui. Eu coloquei o ninho ontem. Olha lá. Nem mexeram ainda. A fêmea já sabe pra que serve. O macho ainda não. Agora vamos pro de baixo. Eu tive que dar um pause aí porque tocaram a campainha. Eu fui lá ver quem era. O de baixo é uma fêmea silvestre, cara branca. Com um albinho. Olha lá, a fêmea. E o macho. E o macho albinho. Eles estão com cinco ovinhos. Esse aqui eu já fiz a ovoscopia. Os cinco ovinhos estão ganhados. Olha lá. Que casal bonito. O macho pega bastante ela atrás, mas é porque ele é bem fogoso. Aí ele chama a fêmea pegando a nuquinha dela. Vamos agora pro outro. Aquele ali de cima não tem nada. Esse aqui é um casal albino. O macho é portador de canela e de pérola. Vamos ver se ele sai. Se eles não saíram, eu não vou atrapalhar o casal, tá? Mas eles estão com três ovinhos. Olha lá, uma saiu. Saiu a fêmea. E o macho. Agora eu consigo pegar o nu. Ó, quatro ovinhos. Botaram mais um. Tem mais um ovinho aí pra vir. Que é um casalzinho que bota uma média de cinco a seis ovos. Gente, como eu sei quantos ovos vão vir? É que eu conheço o casal, entendeu? A primeira postura deles. Veio cinco ovos. A segunda postura deles veio cinco ovos. Agora eles estão na terceira postura. Tem quatro ovos. Vai vir mais um. Mas pra você ter uma ideia, a calopsita sempre põe uma média de cinco ovos, tá? De quatro a seis ovos é a postura da calopsita. Um casal lutinho. O macho tava dentro do ninho. Eles estão com um ovinho. Olha lá, bem aqui na ponta. Um ovinho. O nosso casal de baixo é uma lutina pérola. Ela é filha desse cara aqui. E ela tá com um macho albino. Olha aí, ele tava alimentando os filhotinhos, ó. Ai, que linda cena. Uma vez eu consigo pegar ele alimentando o filhote. Olha, ele tá com dois filhotinhos albino. Não sei se tá dando pra ver aí. Dois filhotinhos albino e um ovinho ainda. Vou até bater uma foto. Ela vem curiosa. Então, vamos lá fechar. Dois filhotinhos albino e um ovo. O de baixo, eu troquei a fêmea dele. Eu não sei se vocês lembram. A fêmea dele, que a mãe dela morreu dentro do ninho. Por motivos que eu desconheço, tá? Acontece. Então, eu coloquei ele com uma fêmea albina. Não deu certo. Não consegui formar o casal. Por que não formou? Gente, às vezes não forma mesmo, tá? Quando a gente tem um pouco mais de experiência, a gente já vê que o casal não vai ser formado. A gente troca. Então, agora ele tá com essa fêmea silvestre, cara amarela. E eles estão aí esperando pra formar o casal. Até então, eles estão já duas semanas juntos. Ela não demonstrou interesse nele e ele não demonstrou interesse nela. Mas eles vão ficar aí um tempo. Vamos aqui para o outro. Aqui é uma fêmea que tá sozinha. Ainda vou providenciar um macho pra ela. Esse aqui não tem nada. Esse aqui é um casalzinho que eu coloquei o ninho recentemente. Ele é um macho canela, pérola. Mas por que ele não tem o perolado? Porque o macho, depois da muda, ele perde o pérola dele. Mas vocês podem ver pelas asas, ó. Ela tem umas manchinhas. Ele é um macho pérola. Silvestre, né? Canela. E essa aqui é uma fêmea. Não sei se ela vai sair. Eles entraram no ninho há pouco tempo. Eu nem sei o que tem aqui dentro. Ó, uma fêmea. Silvestre, cara branca, canela. Ela deve tá com um ovinho. Tá, ó. Tá com dois ovinhos. Eu vou deixá-la em paz. Esse aqui é um casal de agapornis. Ó, a fêmea é uma turquesa. E o macho é um arlequim turquesa. Esse aqui é um ninho externo. Eu comprei ele há pouco tempo. Eu tô... Dando uma testada nele. Olha lá, um macho ali aqui. Vamos ver se tem alguma coisa aqui dentro. Ainda não. Esse ninho é bem prático, como vocês podem ver, né? Não precisa ficar puxando a gaveta. Esse aqui é um ninho externo. E o outro eu chamo de ninho estojo. Mas é coisa pra outro vídeo. Filhote sem ninho. Filhote sem ninho. Filhote sem ninho. Esse aqui é uma fêmea lanceuinho. Com um macho opalinho. O macho e a fêmea. E vamos abrir o ninho deles agora. Eles estão com quatro filhotonhos, ó. Quatro lindos filhotonhos. Vão ser dois comuns e dois opalinos. Como que eu sei? Tá vendo que eles são mais claros? Eles são opalinos. Esses aqui já tem a pele mais escura. Então eles vão ser dois comuns. Esse aqui de cima. O macho, ele é portador de cremino. Ele é portador de opalino. E ele é portador de canela. Esse aqui é o macho. Ele é portador de cremino, de opalino e de canela. E a fêmea é uma fêmea cremino-opalina. Essa aí é a mamãe. E é um casalzinho aí que tá com quatro ovinhos. Olha lá. Quatro ovinhos. O ninho de cima. Também é um ninho externo. É desse casal de Burke. Gente, eu não vou nem colocar a mão, ó. Porque eu vou ter que tirar o ninho pra poder abrir. Mas o ninho não tem nada. É um casal que formou aqui recentemente, tá? Mas eles não gostaram do lugar. Eu vou acabar passando eles lá pra fora. Porque aqui eles gostam do lugar mais tranquilo. Aqui é muito agitado pra eles. Então, eles não gostaram muito daqui. Enquanto eu não trocar eles daqui, esse ninho vai continuar vazio. E a vida de criador é essa. Ficar adaptando gaiola, mudando gaiola de lugar, mudando casal de lugar. E é assim. Tem que ir tentando, tá? O vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de curtir nosso vídeo. Se inscrever no nosso canal. E até a próxima. Se de falar. Gente, nos segue lá no Instagram, tá bom? Instagram, berçário das aves. Todas as fotos lá é muito mais atualizado do que aqui. E se vocês quiserem saber um pouco mais sobre o criador, o berçário das aves, eu vou deixar o site. Nós temos um site. Eu vou deixar eles aqui embaixo. Ele é aqui embaixo, tá bom? Então, mais uma vez. Se inscreva no nosso canal, curte aí o nosso vídeo, compartilha bastante para chamar mais gente, compartilhar essas informações, tudo. E até a próxima.